Seu estado, quem me viu agora, não conseguia entender Porque naquela prova, aquele que ele já sabeu Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer Foi tão fiel a Deus, e agora sem os teus, ali é perecer O que não será que ele é um que é a sua? O que não será que ele é um que é isso? Se você estiver na mão, não será que ele vai. O que não será que ele vai? É uma sede que não é uma sede que não será que ele vai. Essa sede é uma sede que não será que ele vai. Música E o meu ser o meu amor Como a pessoa acha O que eu dou Em tudo, Senhor Quem gostou é só meu A sua lua é só A sua lua é só o amor E o sacerê O meu rei é só o Senhor E o seu rei E o seu sangue E o seu sangue E o seu sangue Eu só existi Como é que não há nossos cérebros sem reis Como é que não há nossas cruéis E nós moramos mesmo depois Se você está na loja Não passe a loja Sem rumo é fácil, mas sem a certeza Nessa bola Se você está na loja Não passe a loja Sem rumo é fácil, mas sem a certeza Nessa bola vai passar Não passe a loja 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 E aí